E o salve especial desse vídeo A gente vai pro Pedro Henrique Caled De que comprou a primeira faquinha dele Nossa gente, a primeira vez A gente nunca esquece E olha só Pedrão A minha primeira faquinha também foi uma Butterfly Parabéns pela compra E obrigado por ter fortalecido o canal Aqui com o pãozinho do Japapito Na maior e melhor loja De skin de CSGO brasileira Tamo junto Pedrão Eu já tentei praticar um pouco de inglês Que eu sei Mano, só mete o louco Falar que você quer praticar inglês Você vai falar inglês com os caras Se eles te xingarem Foda-se É você que tá praticando seu inglês Você fica o dia inteiro jogando CS Melhora sua skill e melhora seu inglês Se amanhã vem um time Uma Cloud9 tentando te contratar Você já vai tá acostumado a falar inglês Pensa alto Já papito Acho que tá suave Porque é madrugada Porque se fosse de tarde Ou de manhã Eu pegaria muita criança E troll Será que é isso, Lucas? Eu tô jogando já 4 horas Desde as 10 Não peguei nenhuma criança Que vem jogando Falando mal Sinto vergonha Mas Leipi Esse é o primeiro desafio do inglês É você superar sua vergonha É óbvio que Seu inglês não vai tá perfeito Tende a melhorar Então mano Você já tem que colocar isso na sua cabeça Se alguém te zoar por causa de ser inglês Foda-se Tá ligado? Chamou coringa aí Os boludos entendem inglês Galera Então mano Se você não quer praticar espanhol com eles Pratique inglês Se eu não me engano O percentual de Argentinos Que falam inglês É maior do que o percentual De brasileiros Que falam inglês Se eu não me engano Também mano Em Buenos Aires A galera lê muito Que agora já não Me fugiu o número Tá ligado? Mas a Argentina Tem um Um bom hein Uma boa pontuação Na Na educação Do país Sabe gente? O pessoal Fica reclamando Só cai com boludo Tenta aproveitar Tenta absorver Os boludos falam espanhol É uma das linguagens mais Usadas no mundo inteiro Principalmente nos Estados Unidos Você vai nos Estados Unidos Se você sabe falar espanhol Você tá bem na fita Tá ligado? E eu vejo tanta gente Só reclamando Ai boludo Boludo Porra velho Reverte a situação Mano Para de reclamar Aprende espanhol Com os boludos Tem coisa melhor Do que falar Uma linguagem Com alguém Nativo Então mano Eu acho muita Besteira Negócio Só reclamar Porque tem boludo No time Porra Se tem boludo No time Faz a parada Ser a seu favor Mano Para de reclamar Entendeu? Você já tá jogando A parada Se você Se você tá jogando Se você tá jogando A parada Pra se divertir Se diverte E tenta usar Mano A seu favor Tenta ganhar dinheiro Jogando Tenta aprender jogando Entendeu? Então é isso Boludo É a principal fonte Pra você aprender O espanhol da hora Tenta fazer amizade Com os boludo Véio Entendeu? Com certeza Mano Depois do inglês Do francês Véio O próximo é espanhol Mano Se eu tiver querendo Aprender espanhol O que eu vou mais Querer jogar É com boludo Véio Can I go mid? Hello purple What's up bro What's up Aí ó Tá vendo Os caras tratam bem Os caras tratam bem True da true É nóis E vocês querem aprender Japonês Vamos pra China Pro Japão E vamos jogar Falando chinês Com os caras Fui quicado Várias vezes Porque sou negro Lamer Ah Lamer Mas aí Esses caras São otários Três liga É né velho Vou ir ali Três liga Três liga Três liga Três liga Três liga Cadê ele Dois Três liga Whoa Três liga Três liga De 30 Volta Como eles sabem que tu era negro, man? Nossa, que puxada foi essa, mano? O cara matou no flick shot, maluco CT, CT, go CT first, bro Oh, eu não posso acreditar Boa, cara Boa tentativa, mano Realmente boa tentativa Sim, sim .000, sim Nossa, como você gostar de jump, mano Não, não, não Força, mano Força, força, força Certo que os caras fazem eco, mano Acabamos de perder, porra Onde você é? Eu sou do Brasil, mas moro em Toronto Eu sou do Brasil, mas moro em Toronto E eu passei minhas férias aqui no Brasil Um outro Tetris, sanduíche Esqueci Esqueci que eu mudei a economia de jogo Mudou, Lucas? Vamos Vamos Eu nem sabia, velho Nossa, velho Nossa, velho Valeu, galera Não sabia dessa não Boa 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 Galera, não tem esse preconceito Jamais, quando vocês pegam Um boludo aí no time de vocês, mano Tenta aproveitar o máximo aí o seu tempo Seja praticando aí o espanhol, seja praticando Inglês, essa é a minha dica, galera Preconceito não vai levar em lugar nenhum Eu pesquisei aqui alguns dados Pra vocês, mano, galera, o espanhol É a segunda Maior língua falada No mundo inteiro, exatamente Só perde sabe pra quem? Pro China, velho Exatamente, então hoje, galera Vocês querem a caldo, sucesso, mano Um é ruxar fundo, um é ruxar meio Não, mano, a caldo do sucesso é Pratica inglês, pratica espanhol E pratica o chinês, mano Porque os China, querendo ou não, mano Tão dominando o mundo, velho, você pode ver aí Os caras investindo pesado aí No League of Legends, no PUBG Essas paradas, é tudo chinês, velho, então, mano Você fica zoando o chinesinho do pastel de flango Enquanto que você tá zoando o chinesinho Do pastel de flango, ele tá lá vendendo O pastel de flango pra você, ganhando dinheiro Em cima de você, enquanto você fica lá Flango, 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 o chinês tá Din, 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 din Aí o cara, o chinês, pega o din, 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 din Começa a comprar o Brasil inteiro, mano Entendeu? Então é, mano, essa é a calma Os China tão dominando muito Então vocês vão ter que aprender chinês também Demorou? É nóis Um beijo do Japapito Se vocês assistiram até aqui Escreve nos comentários que vocês vão começar A aprender espanhol com os boludo É nóis E aí Obrigado.